Aqui é Bike de Lucas que tem pra você as bikes mais incríveis, vem conhecer! Bike de Lucas, aqui na Rua das Chegonhas, é número 315, é no bairro de Iririu, há muito tempo no mercado, trabalhando com bikes incríveis, com condições imbatíveis. Bom dia, Lucas! É isso mesmo, gente, bom dia, vem pra cá, vem pra cá que com certeza você vai fazer a melhor negociação. Aqui na Bike de Lucas tem parcelamento no cartão ou também no crediário. É isso aí, preços que cabem no seu bolso. Pra esta semana você preparou algumas ofertas e fale destas ofertas, Lucas! Mountain Bike Aro 26 a 419, temos a Retro a 749, temos também a modificada Aro Aero a 549 e temos aquela Mountain Bike Shimano Aro 29 a 1399, vem pra cá! E o melhor de tudo é que aqui tem parcelamento no cartão ou no crediário. Olha só esta Mountain Bike Aro 26 por apenas 419 reais, só 419 reais. Tem também esta Retro, que bike incrível, por apenas 749 reais, aqui na parcelamento no cartão ou no crediário. Tem também aqui na Bike de Lucas esta Samy Aro Aero 26 por 549 reais. E pra fechar o pacote desta semana, o Lucas preparou esta Bike Aro 29, é uma Shimano Mountain Bike por apenas 1.399 reais. E além destas ofertas, tem muito mais aqui na tua loja, Lucas. Aqui tem acessórios, tem peças, tem toda a linha de Mountain Bike, tem bikes incríveis. É pra vir pra tua loja! Com certeza, você vai fazer a melhor negociação e com certeza acessórios diferenciados que você vai encontrar só aqui. Vem pra Bike do Lucas, porque aqui tem as ofertas mais incríveis, esperando por você!